Iniciaremos agora a semana 11, atividade 1. Escute com atenção a história a seguir. A princesa e o sapo Era uma vez uma bondosa princesa muito bonita, de cabelos longos e louros, que vivia num reino muito distante. Um dia, sem querer, a princesa deixou cair uma bola dentro de um lago. Pensando que a bola estivesse perdida, começou a chorar. Princesa, não chore, vou devolver a bola para você, disse um sapo. Pode fazer isso? Perguntou a princesa. Claro, mas só farei em troca de um beijo. A princesa concordou. Então o sapo apanhou a bola, levou até os pés da princesa e ficou esperando o beijo. Mas a princesa pegou a bola e correu para o castelo. O sapo gritou. Princesa, deve cumprir a sua palavra. O sapo passou a perseguir a princesa em todo lugar. Quando ia comer, lá estava o sapo pedindo a sua comida. O rei, vendo sua filha emagrecer, ordenou que pegassem o sapo e o levassem de volta ao lago. Antes que o pegassem, o sapo disse ao rei. Ó rei, só estou cobrando uma promessa. Do que está falando o sapo? Disse o rei bravo. A princesa prometeu dar-me um beijo depois que eu recuperasse uma bola perdida no lago. Aquela bola de ouro. O rei, então, mandou chamar a filha. O rei falou à filha que uma promessa real deveria ser cumprida. Arrependida, a princesa começou a chorar e disse que ia cumprir a palavra dada ao sapo. A princesa fechou os olhos e deu um beijo no sapo, que logo pulou ao chão. E, diante dos olhos de todos, o sapo se transformou em um belo rapaz com roupas de príncipe. Ele contou que uma bruxa o havia transformado em sapo e somente o beijo de uma donzela acabaria com o feitiço. Assim, ele se apaixonou pela princesa e a pediu em casamento. A princesa aceitou. Fizeram uma grande festa de casamento, que durou a semana inteira. A princesa e o príncipe juntaram dois reinos e foram felizes para sempre. Responda em seu caderno. A história é um... A. Texto informativo B. Bilhete C. Conto de fadas Lembrando que um texto informativo é quando informa alguma coisa. Um bilhete é quando você quer mandar algum recado. E o conto de fadas são aquelas histórias lindas, cheias de princesas, com coisas mágicas que acontecem. O que o sapo pediu em troca da bola de ouro? A. Um abraço caloroso B. A sua amizade Ou C. Um beijo Faça um lindo desenho sobre o conto da princesa e o sapo Agora, responda as perguntinhas da página 80 do material de apoio. Qual o título da história e o que a princesa deixou cair no lago? Na página 81, vamos completar as palavras com as sílabas formadas. Observe. Quando eu junto a letrinha S com as vogais ao lado, A, E, I, O, U, nós formamos uma nova sílaba. Sendo possível completar as palavrinhas. S com A, Sá, formando a palavrinha sapo. Agora, vocês terão que fazer com todas. Então, é isso, galera. Um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.